E aí, dois P do DT, bota pra girar, moleque mal É o estilo dançarino, o neguinho é de verdade Trapa do DT, que tá com os fuzil online É o estilo dançarino, o neguinho é de verdade Trapa do Guarapu, que tá com os fuzil online Aqui tá uma delícia, aqui tá uma delícia, aqui tá uma delícia Bota a pistola pro outro, bota a pistola pro outro Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate A tropa da Zaquinha, que tá com os fuzil online Trapa do Maruí, que tá com os fuzil online A tropa do MW, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate Trapa da Praia da Rosa, que tá com os fuzil online Trapa do Queiro, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escarlate A tropa da DT, que tá com os fuzil online A tropa do NPS, que tá com os fuzil online A tropa das Zaquinha, que tá com os fuzil online Marguente tá de caô, se tentar aqui já sabe Tá tropa do DT, que tá com os fuzil online Tropa do Guarapu, que tá com os fuzil online Tá tropa do DT, que tá com os fuzil online Tropa do Guarapu, que tá com os fuzil online É o estilo dançarino, o negu é de verdade É o estilo dançarino, o negu é de verdade Eu tô dançando o DT, que tá com os fuzil online Que tá com os fuzil online É o estilo dançarino, o negu é de verdade Tropa do Guarapu, que tá com os fuzil online Que tá uma delícia Plata de cola pro outro Tem o AK de tambor, o G3, o Scarlett Tem o AK de tambor, o G3, o Scarlett A tropa da Zaquinha, que tá com os fuzil online Tropa do Maruí, que tá com os fuzil online A tropa do BW, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Scarlett Tem o AK de tambor, o G3, o Scarlett Tropa da Praia da Rosa, que tá com os fuzil online Tropa do Queirol, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Scarlett Atrapa lá da TELIS que tá com os fuzil online Atrapa do NPS que tá com os fuzil online Atrapa das aqui que tá com os fuzil online Barbante tá de caô, se tentar aqui já sabe Atrapa do DT que tá com os fuzil online Atrapa do Garapu que tá com os fuzil online Atrapa do DT que tá com os fuzil online Atrapa do Garapu que tá com os fuzil online Ajeitai o vinte e dois Oh, 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 sementinha do mal